Imagine-se dirigindo em uma estrada deserta. A noite escura e silenciosa esconde mistérios que você sequer imagina. A tensa neblina toma conta da paisagem. Você reduz a velocidade e pensa estar seguro. Mas o que você vê de repente muda tudo em um segundo. Você jurava que eram apenas lendas. Mas as estradas que vamos mostrar hoje estão além de sua compreensão. Veja agora as sete estradas mais assombradas do mundo. Riverdale Road, Colorado Localizada em Thornton, Colorado, terríveis acontecimentos do passado colocam a Riverdale Road entre as estradas mais assombradas do mundo, multiplicando relatos perturbadores ao longo de décadas. Não à toa, estes antigos portões enferrujados e que ficaram conhecidos como The Gates of Hell dariam origem a uma série de histórias e lendas aterrorizantes e que perduram até os dias de hoje. Uma das lendas afirma que o homem que construiu os portões enlouqueceu, incendiando sua mansão com toda a família dentro. Desde então, inúmeras testemunhas relataram avistar uma mulher desfigurada rondando os portões. Ela seria a mãe falecida no incêndio e que após a tragédia teria ficado presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Alguns relatos afirmam que ela é vista sempre no mesmo horário, chamando incessantemente pelos filhos perdidos. Mas há quem acredite que ela busque apenas vingança. Outros fenômenos inexplicáveis também são atribuídos a seres do além. No final da década de 60, policiais rodoviários foram chamados para verificar marcas de mãos ensanguentadas que surgiam misteriosamente nas placas de sinalização. Estas marcas eram estranhamente idênticas e foram atribuídas ao espírito inquieto de um jovem que teria perdido a vida em um acidente com um ônibus escolar. Mas o mistério ficou ainda mais intrigante quando os policiais que investigavam o caso relataram que as marcas de mãos desapareciam sozinhas, bem diante de seus olhos. Outro encontro assustador envolve um atleta que corria pela estrada todas as manhãs até encontrar um fim trágico ao ser atingido por um motorista embriagado. Desde então, um infeliz corredor supostamente assombra essa estrada. Agora, seu espírito se manifesta de um modo profundamente assustador. Motoristas relatam que uma figura espectral aparece correndo no acostamento e sem qualquer aviso atravessa bruscamente a estrada. Alguns acidentes teriam ocorrido quando os motoristas tentavam desviar desta figura, mas muitos deles afirmaram ter colidido com o espectro que após o impacto desaparecia. Estranhamente, seus carros ficavam realmente danificados. Mas o avistamento mais curioso chamou tanto a atenção que chegou a ser tema de inúmeras matérias de jornais na década de 70. Os relatos afirmam que um Camaro Fantasma assombraria a estrada. O veículo era coberto de musgos e seus vidros escurecidos impediam a visão do motorista. Mas um grave acidente que vitimou quatro pessoas na época foi atribuído ao Camaro Fantasma. Ele teria surgido do nada no meio da estrada, após uma curva fechada, obrigando dois carros que circulavam em sentidos opostos a desviarem repentinamente, causando uma colisão frontal. Testemunhas afirmaram ter visto o Camaro desaparecer em seguida. Não podemos afirmar a veracidade destas histórias, mas quando tantas pessoas afirmam ter visto a mesma coisa, quem somos nós para duvidar? Verdade ou lenda, não importa. Todo cuidado é pouco ao circular pela Riverdale Road. Ennis Road, New Jersey Essa bela estrada em New Jersey, conhecida como Ennis Road, guarda uma história sombria e digna de muitos estudos paranormais. Oficialmente designada como Riverview Drive, esse trecho despretensioso de asfalto ganhou notoriedade por uma infinidade de encontros sobrenaturais relatados por motoristas ao longo dos anos. À primeira vista, nada justifica seu posto entre as estradas mais assombradas do mundo. Mas basta uma breve pesquisa na internet para descobrir uma enxurrada de histórias assustadoras. Mas uma tragédia chamaria tanta atenção que faria a própria estrada mudar de nome. A lenda tece uma história de desilusão e horror. Um casal envolvido em uma discussão acalorada em uma noite fatídica na década de 1960. Em um acesso de raiva, o homem expulsou sua noiva do veículo, deixando-a vulnerável e sozinha na estrada escura. Tragicamente, seus passos errantes a levaram a atravessar a via no mesmo momento em que um caminhoneiro distraído se aproximava, selando seu destino em uma terrível colisão. Desde então, uma figura espectral que alguns descrevem como um borrão de luz é avistada em uma caminhada sem rumo ao longo daquela rodovia. Algumas pessoas acreditam se tratar do espírito de Annie, ainda perdida na estrada onde foi abandonada. Todos os anos, no aniversário de sua morte prematura, manchas sinistras em um tom avermelhado parecem inundar a superfície da estrada, sempre no mesmo trecho onde Annie perdeu a vida. O mais intrigante é que muitas pessoas que relataram esta visão sequer conheciam a trágica história e não tinham como fornecer detalhes tão precisos. Isso ficou evidente quando um motorista que circulava pela Annie's Road anos depois da tragédia se viu envolto por uma estranha neblina e por segurança decidiu parar seu carro no acostamento. Enquanto ele aguardava a névoa se dissipar, seus olhos presenciaram uma cena grotesca que ele descreveria como a coisa mais assustadora que já tinha presenciado. Uma forma humana surgiu no meio da estrada. Um som estridente que lembrava o choro de uma mulher quebrou o silêncio e aquela entidade caminhou de forma errática até ele. Apavorado, ele tentou fugir, mas seu carro simplesmente não ligava. Ele não via um rosto, mas de algum modo sentia sofrimento naquele ser fantasma agórico. De repente, aquela massa de luz pareceu evaporar bem diante de seus olhos. Ele ficou paralisado por alguns minutos em seu carro, olhando para o vazio da estrada. Quando a neblina baixou, manchas vermelhas surgiram no asfalto à sua frente. Esse homem jurava ter visto uma alucinação naquela noite, mas ao ouvir as histórias de Annie's Road anos mais tarde, ele já não tinha mais tanta certeza. Estrada A75, Escócia Pesquise os termos estradas assombradas e provavelmente a primeira da lista será esta estrada desolada da Escócia, conhecida apenas como A75, estendendo-se por 24 quilômetros desde a fronteira anglo-escocesa. Essa estrada ganhou uma reputação assustadora, sendo o palco de inúmeros avistamentos inexplicáveis. Relatos assustadores foram registrados ao longo de toda a sua extensão. Mas um ponto da estrada em particular, conhecido como a Reta de Quimont, parece ser o epicentro de acontecimentos inexplicáveis. Bob Sturgeon, ex-proprietário de um posto à beira da estrada, relatou em uma entrevista à BBC de Londres ter presenciado uma série de eventos inacreditáveis. Ele afirma que uma infinidade de caminhoneiros que trafegavam à noite ao longo da A75 estacionavam em seu posto com expressões marcadas pelo horror. Ao serem indagados, muitos contavam a mesma história. Ao se aproximarem da Reta de Quimont, a estrada geralmente vazia durante todo o percurso, de repente era tomada por uma estranha procissão que os obrigava a parar o caminhão. Ao descerem para investigar o porquê de tantas pessoas andando no meio da noite, em plena rodovia, eles se deparavam com espectros assustadores, que eram descritos como seres medonhos, que pareciam flutuar em comboio, indo e voltando pelo mesmo trecho da estrada. Uma investigadora paranormal, chamada Kathleen Crony, descreve um cenário aterrorizante para motoristas desavisados que trafegam pela A75. Ela afirma que a estrada, com suas curvas sinuosas e a neblina espessa, que frequentemente se forma à noite, vitimou muitas pessoas ao longo dos anos, e agora seus espíritos vagam sem rumo pelo asfalto gelado. Os relatos mais comuns são de gritos estridentes que comam a quilômetros de distância, e sombras que atravessam a rodovia sem qualquer explicação lógica. Mas, sem dúvida, a história mais assustadora remonta a 1962, quando os irmãos Derek e Norman Ferguson tiveram sua viagem transformada em um verdadeiro pesadelo. Eles rodavam pela A75 à noite, quando avistaram uma carruagem à frente. Os irmãos se olharam assustados, pois mesmo naquela época, carruagens não costumavam trafegar em rodovias. Procurando evitar um acidente, eles reduziram a velocidade. Ao se aproximarem do estranho veículo, objetos foram lançados violentamente contra o parabrisa do carro, obrigando Derek, que estava ao volante, a parar o carro. No mesmo instante, a carruagem friou bruscamente, e lentamente se virou em sua direção, revelando dois cavalos pretos, com olhos brancos que brilhavam assustadoramente na escuridão. Mas o verdadeiro pavor tomou conta dos irmãos, quando eles perceberam que não havia ninguém na carruagem, guiando os animais. Eles não pensaram duas vezes, e mesmo com o parabrisa estilhaçado, fizeram o retorno e fugiram do local. Ponte Old Applewhite, Estados Unidos. Ao sul do centro de San Antônio, esconde-se uma antiga ponte rural, impregnada de histórias infames. Chamada Old Applewhite, ou como ficou conhecida pelos antigos moradores, a Ponte da Mulher Burro, é o palco de uma lenda aterrorizante, e que a coloca facilmente entre as estradas mais assombradas do mundo. Sua história remonta, pelo menos, aos anos 50, mas alguns registros indicam que ela pode ser ainda mais antiga, datando do século XIX. Os detalhes que tornam esta ponte especialmente assombrada variam. Alguns dizem que uma mulher na faixa dos 30 anos foi vítima de um incêndio criminoso, e seu corpo teria sido atirado da ponte Applewhite. Mas outros especulam que sua alma se fundiu com a de seu burro domesticado, quando ambos desabaram da ponte para se perderem nas profundezas turvas do Elm Creek, o riacho sobre o qual a ponte atravessa. Seja como for, diversas histórias e lendas são contadas desde então. Ao atravessarem a ponte à noite, testemunhas relatam encontros sinistros com uma entidade de aparência grotesca, que funde a figura de uma mulher e de um burro, resultando em um ser horrendo. Gritos femininos angustiantes, misturados a um relinchar perturbador, ecoam simultaneamente sobre as águas de Elm Creek. Muitos viajantes afirmam que a ponte treme antes dos avistamentos enquanto ouvem sons de casco sobre o asfalto. Depois, a mulher burro aparece do outro lado da ponte, impedindo a passagem. Poucas pessoas ousam atravessar a Applewhite à noite. Em 1965, uma mulher acionou a polícia após seu marido desaparecer enquanto pescava no Elm Creek. Acreditava-se que ele poderia ter se afogado, mas três dias depois, ele foi encontrado por um motorista em um estado catatônico, caído às margens do riacho, sob a Old Applewhite. Quando a polícia o resgatou, ele afirmou não saber como havia chegado lá. Mas sua última lembrança era o estranho relinchar de um burro invadindo sua mente. National Highway 33, Índia. No vasto emaranhado de estradas e rodovias da Índia, um trecho se destaca por uma triste realidade. Conhecida como National Highway 33 ou NH33, em suas curvas o espectro da morte paira mais forte do que em qualquer outro lugar. Com mais de 350 quilômetros de extensão, a rodovia ficou amplamente conhecida como a Estrada das Orações. Mas ao que tudo indica, nem mesmo a fé foi capaz de evitar terríveis tragédias. A crença local afirma que antes de viajar por esta estrada, é preciso visitar um dos três templos de adoração localizados entre os 40 quilômetros que separam as cidades de Bundu e Tamar. E assim, muitas pessoas visitam este templo em busca de proteção antes de se aventurar em PLNH 33. Porém, as bênçãos alcançadas só teriam efeito durante o dia. A população local acredita que ao cair da noite, a rodovia é assombrada por um espírito maligno que se alimenta da alma de viajantes acidentados. Fato é que esta estrada registra um número alarmante de acidentes fatais, todos ocorridos à noite. registros oficiais apontam que somente nos três primeiros anos após sua construção, 245 pessoas perderam a vida em trágicos acidentes ao longo de seu percurso. Incidentes fatais superam os não fatais, pintando um quadro sombrio dessa rotina enigmática, especialmente no traiçoeiro trecho entre Bundu e Tamar. O sacerdote do templo, Taimara Gat, afirma que uma entidade cruel assume a forma de uma inocente senhora vestida de branco. À noite, esta senhora é vista parada na estrada, como se estivesse perdida. Ao se aproximarem, ela surge repentinamente no meio da pista, fazendo motoristas perderem o controle para salvar o que eles acreditavam ser uma senhora indefesa. Quando as histórias começaram a circular, alguns motoristas que precisavam viajar à noite levavam moedas que periodicamente eram jogadas pela janela como oferenda ao espírito da velha de branco. Mas a tradição local agora acredita que essa força malévola que se espreita nas sombras não busca orações ou oferendas. Tudo o que este espírito sinistro procura é o caos e a morte. Tão arraigada está essa crença que um templo agora se ergue no vale e permanece aberto dias e noites. Neste santuário solene, os viajantes oferecem orações e doações na esperança de uma passagem segura. Fato é que o número de acidentes diminuiu drasticamente após a abertura do templo. Rodovia Beni, Taiwan. A Rodovia Beni, também conhecida como Rodovia Provincial número 9, liga a movimentada cidade de Taipei às paisagens serenas do condado de Ilan em Taiwan. Eleita como o local mais assombrado de Taiwan em uma pesquisa online conduzida pelo site Yang, a rodovia, com sua subida sinuosa através das montanhas, ganhou o apelido de Rodovia da Morte. Curvas fechadas e inclinações íngremes marcam seu percurso. Uma jornada traiçoeira, cheia de perigos. Por décadas, viajantes relataram encontros assustadores ao longo da rodovia. Histórias de figuras fantasmagóricas flutuando pela noite, suas formas espectrais lembrando o passado trágico da estrada. Entre as histórias mais relatadas estão aquelas que alertam os motoristas dos riscos de dar carona, especialmente a figuras femininas solitárias, cuja presença é considerada um presságio de uma jornada rumo à escuridão. E com uma reputação tão sombria, o governo se viu forçado a promover mudanças nos últimos anos. A abertura de um túnel e de uma rodovia paralela em 2006 desviou o tráfego reduzindo os acidentes frequentes que marcaram sua história. Mas nada disso impediu os recorrentes relatos sobrenaturais por toda a estrada. Agora o túnel Sinhai parece ter assumido o antigo posto da estrada, já que incontáveis aparições foram relatadas. A mais bizarra remete a um espírito que invade os carros à noite, tentando desorientar motoristas e passageiros. Mas quando o sétimo mês do calendário lunar se aproxima, o número de avistamentos dispara. Não por acaso, a tradição taiwanesa sustenta que durante esse tempo a barreira entre os vivos e os mortos se torna tênue, convidando os espíritos a vagar livremente pela terra novamente. E enquanto o véu entre os mundos oscila, a rodovia Ben-Yi se torna um verdadeiro portal para os espíritos desencarnados. Sensabaw Tunnel, Tennessee Em Church Hill, Tennessee encontra-se o temível túnel Sensabaw, um lugar carregado de uma aura perturbadora. Este túnel estreito foi construído na década de 1920 e recebeu o nome do proprietário do terreno, Edward Sensabaw. A história conta que o fantasma de Edward vaga por esses corredores escuros, preso para sempre após um crime terrível. Embora existam diferentes versões sobre a história deste túnel, a mais conhecida afirma que Edward teria enlouquecido e num ato insano acabou vitimando todos os membros de sua família. Depois, enquanto arrastava os corpos dentro do túnel que ainda estava em construção, se deu conta de seus atos e arrependido acabou por tirar a própria vida. Seus corpos foram encontrados por trabalhadores dias depois. Assim, uma família inteira assombraria aquele pequeno trecho escuro há mais de 100 anos. Mesmo durante o dia, quem atravessa o túnel garante sentir dores de cabeça inexplicáveis. Choros e lamentos infantis se misturam aos gritos agudos que muitos acreditam ser da esposa de Edward. A penumbra da noite agrava ainda mais as aparições e torna o ambiente profundamente carregado. Muitas vezes um frio inexplicável é relatado, mesmo durante verões rigorosos. Visitantes do túnel relataram experiências aterrorizantes, desde visões espectrais até fenômenos inexplicáveis. Gritos perfuram o silêncio, risadas ecoam na escuridão e sussurros flutuam em correntes de ar invisíveis. Relatos garantem que ao dirigir pelo túnel a sombra de uma mulher aparece no banco de trás, implorando por ajuda. Alguns afirmam ter sentido toques gelados em sua pele enquanto outros contam encontros com a aparência fantasmagórica de Edward ou sua família perdida. Investigadores paranormais afluem ao túnel em busca de fenômenos de voz eletrônica ou aparições fantasmagóricas, esperando capturar evidências do sobrenatural. Orpes dançam na penumbra e ocorrências estranhas desafiam explicações racionais, deixando até os observadores mais céticos perturbados. Diz a lenda que se você desligar o motor do seu carro no meio do túnel, ele não ligará novamente. Imagine-se preso nesse lugar aterrador enquanto o espírito de Edward grita desesperadamente aos quatro ventos, lamentando o terrível destino que o aprisionou ao lado dos espíritos da família que ele renegou por toda a eternidade. Estas foram as estradas mais assustadoras que encontramos, mas se você conhece alguma que merecia entrar para esta lista, conta para a gente nos comentários. E lembre-se, o próximo vídeo será ainda mais assustador. Até lá! Tchau! 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 Tchau!